Olá meninos, meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito Se as coisas fossem ao contrário Lembrando que tudo que aparecer nesse vídeo é só uma brincadeira Não é pra ser grosso, tem que escovar o dente, tem que tomar banho, estudar Eu quero ver muuuuitos likes Se chegar a 40 mil likes, eu faço dois Vamos passar da meta, beleza? Eu sei que vocês conseguem Se inscreve aqui no canal, me siga nas minhas redes sociais E bora lá pro vídeo Produção, solta a vinheta E aí a gente faz uma trança no seu cabelo pra não embarassar Filha Você me chamou, mãe? Chamei, vem aqui Tô aí, pera aí Fala logo, mãe, tô com comida no fogo Eu tô morrendo de fome Ainda não tá pronto Você não pode falar desse jeito comigo Se você soubesse o tanto de coisas que eu já fiz Eu já lavei roupa, já coloquei a roupa no tarão, já tirei a roupa, já dobrei E não parei até agora Ninguém dá valor pra mim nessa casa Se um dia faltar a filha pra fazer comida, daí vocês vão dar valor, né? Tá bom, mas eu tô com fome Ai, meu Deus do céu No tapete higiênico Tem tanto lugar pra você fazer cocô em cima da minha cama, na cama da minha mãe, na almofada, no sofá Mas você vai fazer cocô bem aqui, no tapete higiênico Você tá querendo apanhar? Você não vai aprender nunca Não adianta nem falar Tchau, mami Tchau por quê? Onde você pensa que você vai? Eu vou pra escola Pra escola? Hoje? Sim, hoje é um dia normal Tem prova Não, 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 não Não vai pra escola, não Vai ficar aqui Hoje é dia de sessão da tarde Vai passar frozen na sessão da tarde Tira essa mochila Não Gosta Não vai pra escola hoje Você Você Vai me desrespeitar? Não Então vai Bora trocar a roupa e põe uma roupa confortável A gente já se viu Uniforme escola Oi, Lu Oi, tudo bem? Você tá jantando, filha? Arroz, feijão e salada Ah, não Olha isso aqui Você tá melhor, né? Não Tô comendo isso daí, filha E esse aí, o que que é? Suco natural Ah, não, filha Vamos trocar Tom Mas, mãe Eu divido com você Fica tranquila Deixa isso daí pro fim de semana, tá bom? E esse aqui, filha Não tem jeito melhor de tomar Mas não pode tomar no gargalo Quem disse? Ai, muito gás Ai, que delícia tomar um banho Melhor coisa a se fazer Ei, ei, ei O que você vai fazer? Vou tomar banho Tá de brincadeira, né? Você já tomou banho ontem Mas eu não me sinto bem de deitar na minha cama assim Tô lá suja Dormir suja é que é bom Vamos? Tó, volta lá pro seu quarto e vai dormir Não Mas deixa eu escovar o dente, pelo menos Escovar os dentes? Pra quê? Pro dente ficar branquinho É, porque senão eu vou arrumar bafão Vou ter cá Isso também não precisa fazer todo dia Que coisa Vai, vai dormir, menina Vai Não, não Vai dormir Vou ter que te carregar no colo desse tamanho Vai dormir Ai, que bom Eu adoro fazer lição Isso Eu não acredito que você tá fazendo lição Tô sim Tem todas essas lições E é pra amanhã Toma aqui Essa boneca Esse macaquinho Agora é hora de brincar Lição é só depois Mas eu tô fazendo as lições Porque depois eu fico livre Não, não, não Agora é hora de brincar Se sobrar tempo Depois você faz a lição Não, mas é tudo pra amanhã Me respeita, menina Eu não vou repetir Tá Vai querer ficar de castigo? Não, eu não quero Mas eu não quero brincar Luísa Tá Tá A boca é muito engraçada Mãe, isso tá meio alto Não é melhor que você pôr um fone, não? Pode ser Pega lá pra mim Ai, tá Ah, tô Filha Eu tô com sede Traz lá um refrigerante pra mim Tá bom Abre aí, por favor Tá difícil Filha Que que foi? Sabe aquela batatinha lá? Sim Você quer que eu pegue, né? Tá Pega aqui Ai, não tenho onde pôr Leva pra mim Ai, meu Deus Que folgada Foi o que você falou? Filha Traz a minha toalha Filha, não O que que é mesmo? Ah, menina De novo E aí, gostaram? Eu espero que sim Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se vocês ainda não forem inscritos aqui no nosso canal Se inscrevam Ativem as notificações Clicando no sininho Me sigam nas minhas redes sociais Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Yuppie Ai, meu Deus Ai, meu Deus